Aonde quer chegar, o teu futuro é duvidoso Eu vejo dor, eu vejo dor No paraíso brilhoso, na palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo alcança, pede balanços do amor Me avise quando for a hora Quem vem com tudo alcança, pede balanços do amor Quem vem com tudo alcança, pede balanços do amor Me avise quando for a hora Me avise quando for a hora Eu vejo dor